Fala pessoal amantes do café, hoje a gente está aqui com o Fausto e comigo, a gente vai ensinar para vocês aí como fazer um bom café, mas café é gosto, cada um tem um jeito de fazer, cada um tem um método de fazer, aqui a gente tem três métodos de coar, o V60, a prensa francesa, a cafeteira italiana de dois jeitos, uma mais moderna e a tradicional, de todo início aí da cafeteira italiana, é o mesmo modelo até hoje. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente faria um café no V60, depois a gente vai te mostrar um pouquinho dos outros, um pouco da prensa e a cafeteira italiana a gente vai lá para a cozinha para mostrar para vocês, tá? Primeira coisa que você tem que saber para fazer um bom café é ter uma receita, qual que é a sua receita, né? Aqui a gente usa para esse café o nosso, aqui é um café muito querido e especial, que é o chocolate caramelo, que é um tradicional nosso, a gente usa de uma grama para 10 a 16 ml de água, mas se você não tem balança, se você não tem tudo isso, faça as medidas e vá testando, coloque mais um pouco hoje, coloque menos um pouco amanhã e vai testando o café que te agrada, afinal, o produto que é bom, não é a medida que vai fazer toda a diferença, a receita é seu gosto, mas para você ter uma boa receita você tem que ter bons ingredientes, né? Então aqui a gente vai fazer, eu gosto dele, um pouco mais suave, então eu vou fazer 1 para 16, 1 grama de café para 16 ml, como vou fazer para mim e para o meu amigo, eu vou fazer 10 gramas de café, então a gente começa aqui colocando no moedor, né? Eu prefiro sempre o grão, mas a gente também tem cafés moídos, mas eu prefiro o grão, porque o grão eu mou na hora, eu já consigo ajustar a moagem, também tem moagens diferentes para diferentes tipos de café, né? Aqui a gente vai usar uma moagem super fina, porque a gente vai fazer no coar, então é a moagem mais fina que a gente tem, nesse caso, tá? Por quê? Porque ele é um filtro que passa rápido, não é uma infusão, infusão a gente precisa de moagens um pouco mais grossas, outros tipos de formas de passar um café também, tem outro tipo de moagem, no nosso caso, a gente quer uma moagem fina, né? Então eu mou aqui manual mesmo. Para passar muito rápido. Isso, né, Falta? Para não passar muito rápido o café. E outra coisa, Gabriel, uma das vantagens de moer o café na hora é que, se você compra um café moído, o grão de café já foi moído, então perde um pouco do sabor do café. E do aroma, né? E do aroma. E moendo na hora, você conserva muito mais, você vai ter um café bem mais encorpado, bem mais cheiroso. É, eu já estou sentindo o aroma, você já está sentindo o cheiro do café aqui? Ah, esse café é delicioso. Tá bom, hein, cara? Tô nada, eu tô aprendendo com o mestre. Tá, tá, tá. Pronto, já moeu. Tem que diminuir um pouquinho, viu? Sente o aroma. Nossa. Sente o aroma aí desse café. Nossa. Ó, aqui o nosso filtro já está escaldado, tá? Então a gente já escaldou para adiantar. O que é escaldar? É se jogar água quente no filtro de papel. Por quê? O filtro seco, ele puxa os primeiros sabores do café. E além de tudo, tem gente que fala que dá gosto de papel também. E realmente dá, né, Falta? Tá. Pegamos aqui nossa receitinha. Agora vamos vir para cá, para a balança de novo. Por quê? Para a gente saber quantas ml de café a gente está passando. A gente começa fazendo o primeiro ataque no café, que é para criar uma base aqui. Coloca pouca água aqui. Bem plano, né? Para deixar o café bem plano, para a gente poder passar ele depois. A gente dá uma primeira escaldada no café. Aqui a gente já consegue sentir muitos aromas do café. Consegue sentir muitos cheiros aqui. Já está me dando água na boca aqui, viu, Falta? Gabriel, a diferença desse método para o Melita são duas diferenças. Primeiro, o buraco onde vai passar o café, né? A abertura é bem grande, o do Melita é pequenininho. E os entendedores, né? Essa parte aqui tem essas ranhuras que vocês estão vendo. E agora está no segundo ataque. Essas ranhuras aqui, o café desce por elas, né? Porque o filtro molda e facilita o café descer em todo o pó que está ali. Em toda a base do café. Está vendo? Essas ranhuras aqui. Apesar de ser um método muito similar ao Melita, ele tem todas essas diferenças. Esse é um método um pouco mais sofisticado. É melhor. Bem melhor do que o Melita. É melhor. Mas também dá para passar um bom café no Melita, igual comentei. Aqui é uma receita que a gente está usando, um método de coar. A gente está coando o café, assim como no Melita é coado também. Num filtro de papel também, assim como no Melita. A única diferença é o mecanismo do produto, desse método aqui. Olha lá, a gente já vai daqui a pouquinho colocar mais um... Está vendo como ele vai passando devagar? Se tivesse em uma moagem mais grossa... Passaria muito rápido. Já tinha acabado. E assim, a questão de moagem, o tempo que passa, a temperatura da água... Já vi vários mitos da pessoa falar assim... Ah, se ferver a água, queima o café? O café é torrado a mais de 200 graus. Está errado? Fausto? Então assim, uma água a 100 graus não vai queimar o café. O que muda é a quantidade de extração de propriedades do café. De sabores, de aromas, de acidez. Então, quanto mais quentes, mais extrações. Quanto mais fina a moagem, mais extrações também. Por isso que o café coado é um dos que a gente consegue sentir mais sabores do café. Assim como por infusão também. Porque você deixa o café sobre o pó, o grão, a fruta. Muito legal. A gente já está indo para o terceiro ataque ao café. Provavelmente vai ser o último aqui. Que a gente vai tirar 160 ml de água. Porque a gente pôs 10 gramas de café. 10 gramas de grão, né? Pode fazer com qualquer... Medida, né, Paulo? Qualquer medida, né? E aí você... Essa eu gosto muito. Por ser um café muito encorpado. Que é o chocolate de caramelo nosso querido, né? É esse aqui, ó. É esse aí, ó. Esse aqui é o que o pessoal mais gosta. Porque ele lembra, lá no fundinho, o café tradicional. Porque é um café mais forte. Igual todo mundo fala, que o café especial é água de chá, né? Mas não tem nada a ver. Tem muito sabor, muito aroma. Muitos... Você consegue sentir muitas coisas dentro da sua boca ali. É uma explosão de sentimentos, né? De paladares. Sabores. O Gabriel, muita gente acha que o café que fica, no caso do nosso caramelo e chocolate, ele fica mais claro do que você que já viu aí. Não é porque ele está mais claro que ele está mais fraco. É realmente a cor do café. E está muito vinculado à torra, né? A torra, claro. Então, assim, o café tem várias torras, né? E o café que vocês estão acostumados, aquele café preto, é um café queimado. É uma torra no maior nível possível. Para subir. Que é a torra escura. Para quê? Para tirar as impurezas do café. Exatamente. Para você não conseguir sentir um gosto ruim, né? Então, eles preferem que vocês sintam o amargor, que é da torra queimada. Aí põe açúcar. Esse nosso café, nós aconselhamos a não colocar nenhum tipo de adoçante, açúcar, nada. Tomar ele ao natural. É igual o uísque. A pessoa que gosta de uísque, Um bom uísque, você não vai misturar guaraná. Nem Coca-Cola. Nem Coca-Cola, nem nada. Então, o bom uísque, você vai tomar ele puro. É o caso do café, é o caso do vinho também. O bom vinho... Ele tem suas harmonizações, assim como o café. Exato. Então, você vai ter cafés que você vai ser legal comer com pão de queijo. Então, tem várias harmonizações do café também, né? Com uma geleia de pimenta, uma chorrada de queijos. Então, o café, ele também se harmoniza, assim como o vinho. Você que ainda não conhece, o café é um universo tão grande quanto o dos vinhos. Aquelas pessoas que degustam, que têm vinhos de todos os tipos. Você sabia que tem um... Hoje em dia, a média, a saca de café está em 1.050 reais. Em média, tá? Varia um pouquinho disso. Você sabia que no sul de Minas, Fausto, teve um saco de café que foi vendido a 70 mil reais? Tudo isso... Eu fiquei sabendo... Pela qualidade do café. Qualidade do café. Qualidade do café. A pontuação do café. Esse nosso café, a pontuação dele é 84. Com sabores, lembrando o sabor de chocolate e caramelo. Isso. E assim, quanto que a pontuação... A pontuação vai de 0 a 100. 100 é só a fruta. Nenhum grão, a gente vai conseguir obter 100% de pontuação. É impossível. Não tem cafés que chegam a isso. Somente na fruta. Cafés especiais, como esse, eles são acima de 80 pontos. Que são cafés extremamente difíceis de chegar nessa pontuação. Vai variar a região, altitude, o método de cultivo. Como você manuseia o café, a escolha dos grãos. Então, são grãos escolhidos, tem grãos de varredura, tem grãos de escolha. Tem grãos que normalmente o pessoal bebe. São os tradicionais, não é? São os tradicionais que você compra no supermercado. Esse é a pura verdade. E esse café é um café também que você não precisa tomar ele quente, sabe? Fausto, eu tenho uma boa notícia para nós. Nosso café está pronto. Está pronto? Vamos degustar o nosso café? Ah, agora sim. Vamos organizar aqui. A minha xícara, a gente já deixou tudo organizado para fazer isso. Gabriel está desde o setinho. Olha a cor desse café. Fausto, está sentindo o cheiro? Nossa. Que delícia. É, só de cheirar aqui já vale a pena. Então, o que eu falei, gente, a cor do café não quer dizer que ele é um café ralo. Não é nada disso. Eu vou experimentar e provar que não é ralo. É. Um brinde, né, para o nosso café. Pule a café. Acertei a receita? Não tem amargor esse café, né? Esse cara é danadinho. Aprendi com ele. Ah, eu falei para ele um dia, ele ficou testando aqui. Eu estou sabendo. Eu vou, tudo que eu pego para fazer, eu vou fazer bem feito. Não sou profissional ainda, mas um dia eu vou chegar lá. Aos poucos. Ainda mais com um bom café, igual a gente tem do Puglia. Esse café aqui, eu vou te falar. É difícil achar um café tão gostoso quanto esse. E aqui, Fausto, vamos falar para eles que a gente fez um método somente, né? Um método. No V60, que é muito tradicional entre os baristas aí. Os baristas gostam muito desse método, por ser o método de coar e tudo mais. Agora, a gente vai fazer na prensa. É bem diferente. Como que é na prensa, Fausto? Como que é a moagem na prensa? Tem uma diferença, não tem? Tem, tem muita, né? Isso. A prensa francesa, ela tem esse nome, francesa, porque ela foi difundida na França. Mas quem inventou a prensa francesa foi o italiano. A sofisticação do café está na Itália, né? Por isso que nós somos Puglia, somos italianos, né? De uma tradição muito grande do nosso amigo Puglia, da família dele. E o café não foi inventado na Itália, né, Fausto? Fala um pouco da prensa aí para eles. A prensa, na verdade, é um método diferente desse aqui que nós fizemos. Do V60. Do V60. Aqui nós vamos fazer o método de infusão do café. O que é o infusão? É essa parte da prensa, com um filtro aqui. E você coloca o café aqui no fundo. Isso. E a medida pode ser a mesma, né? A mesma, pode ser a mesma. Pode ser a mesma. A única diferença, né, Fausto? É a moagem, né? A moagem bem mais grossa, tipo... Mais grossa que um grão de açúcar. É. Bem grossa. Tipo um grão de arroz ali, quebrado ao meio, né? Mais ou menos. É parecendo aquele cereal que as crianças gostam. Isso. Então... Tipo uma aveia. Isso. Aí deixa em infusão quatro minutos, três a quatro minutos. E também é uma receita, né? É uma receita. A pessoa vai fazer conforme o seu paladar. Você, afundando aqui o êmbolo, você vai fazer ficar aqui o pó e o café vai subir para cá e você pode servir aqui com a própria prensa francesa, que é um dos meus métodos favoritos. E tem diferença no café, vocês sabiam? Não é o mesmo café. Mesmo sendo a mesma receita, a gente vai ter diferença aqui na moagem, do grão e no sabor. O que que acontece? Aqui a gente tem um filtro de papel. O filtro de papel, ele vai prender muito dos olhos do café. Aonde que aqui a gente não tem esse filtro de papel prendendo os olhos. Então a gente vai ter um café muito mais encorpado, com olhos, né? E o que é do café esse óleo? Café é um grão. Todo grão tem olhos, né? Então ele vai tirar um óleo ali, ele vai tirar um café bem mais encorpado. Depende do tempo também que você deixar em infusão. O certo é não passar de quatro minutos. Aí se a pessoa quiser deixar mais um pouco, aí você vai extrair mais o café. Mas pode virar o amargo, né? Exato. Até quatro minutos não tem problema nenhum. Fausto. Então eu vou preparar aqui para a gente conseguir passar um outro café. Então pessoal, continuando aqui. Agora a gente vai fazer o método da prensa francesa. O Fausto já deu uma aula na prensa francesa. Mas antes eu quero mostrar o nosso café. Que é um café fermentado. Catuí 99 é a variação dele. De peneira 14,15. Olha a qualidade desse grão. Vocês conseguem ver aí? Olha isso. É um grão de qualidade. Não é um grão ruim de formidade. É um grão padronizado, os seus tamanhos. Então assim, isso é a diferença do café especial. A qualidade da matéria-prima, tá? Então a gente vai fazer agora a prensa francesa. Beleza. Esse aqui método é bem conhecido. Você vê hoje em dia em qualquer casa de utilidade de cozinha vendendo isso, né Fausto? É que esse método é muito pedido nas cafeterias. É, né? É. Pelos cafés que ele dá, né? É um café diferenciado. É diferente. É um sabor completamente diferente. É normal, às vezes, o fundo da xícara ficar com alguns resíduos de café. É normal. O que a gente tem que fazer aqui? Todo moedor tem um ajuste de moagem. A gente falou que a moagem é grossa. Então vamos ajustar a nossa moagem com uma moagem grossa, né? Pode ser média. Média grossa. Média grossa. Assim, ó. Tem que ser um grão mais ou menos assim, né Fausto? Isso. A gente vai mostrar pra vocês aqui como que tem que ser mais ou menos um grão. Vamos colocar aqui a mesma medida que a gente vai usar, tá? Sempre a balança. 10 gramas de café. Vamos fazer 160 ml? Vamos fazer. Pra 160 ml de água. 10 gramas pra 160 ml de água. Então, de novo, vamos moer o café. E a gente recomenda, né, moer o café na hora, porque um moedor desse tem um custo muito bom. Pra qualidade. Exato. E outra coisa, a gente da Públia, né, a gente tem os kits. Então, você vai levar o seu café, vai levar um desses métodos de preparar o seu café e o moedor. Então, pronta. Você recebe o café em casa e já tá pronto pra fazer. É só? É só beber e degustar, né Fausto? Assiste o vídeo aí que o Gabriel tá mostrando. Com a orientação do nosso amigo Fausto. Faz. Aí, Fausto, ó. Deixa eu ver. Não é essa a moagem? É. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Ó. É uma moagem bem mais grossa, tá vendo? Por quê? Pra ela não passar entre os furinhos da prensa francesa. Que é o filtro dela lá, Fausto. É isso aí. Que perfeito. Perfeito, né? Então, agora, pra onde que vai de novo? Pra balança. Pra balança. Por que pra balança? Pra gente saber a quantidade de água que a gente tá colocando aqui. Né, Fausto? É isso aí. Então, vamos organizar. Porque é um cenário organizado. É tudo de bom. A gente coloca a água aqui primeiro. Olha, olha o cheiro, Fausto. Nossa, e toda vez que eu sinto esse cheiro... E ontem, que eu não pude beber, passei o café pro pessoal e fiquei sentindo só o cheiro. Imagina a tortura. A tortura mesmo. Eu não consigo ficar sem meu cafezinho diário. Você consegue? E você toma um só? Não. Faço uma xícara inteira dessa. De manhã. São vários cafés no dia. Pronto. Agora ele tá em fusão, tá vendo? Então, o pó tá junto com a água em fusão. Ele não tá passando aqui. Não tem um outro orifício aqui passando o café. Ele tá em infusão. Agora, você pode deixar... Tira a água, por favor. Então, você chega aqui, coloca... Pra não deixar esfriar a mão, né? Você ia encostar no café. Tá vendo? Você deixa aqui, ó, a prensa, né? É o êmbolo da prensa aqui. Chegando quase próximo aonde tem água e café, que é a nossa mistura. Por que disso? Pra não esfriar, igual ele comentou. Então, agora a gente vai dar quatro minutinhos aqui e daqui a pouco a gente volta. Estamos passados quatro minutos. Agora a gente vai fazer o método prensa. Faz, tenha... Aí, ó, gente, não precisa fazer força. Olha, vocês vão ver o café ficando por cima. Não precisa apertar. Pode o café e nós estamos levando o pó pra baixo. Pronto. Esse método é difícil. Vamos falar sério, hein, Fábio? É muito. Muito bom. Muito bom. Agora, vamos tomar? Vamos tomar. Vou servir pra você. É um cara importante pra mim. Esse, o café, ele fica mais claro, viu, gente? Não que ele fique mais fraco, né, Fausto? Aliás, eu acho que ele é mais forte. Aqui a gente já vê que tem uma leve presença de pó. Mas é muito pouco, né, Fausto? É, fica o resíduo no fundo da chica. E aqui, ó, a gente já consegue ver a oleosidade, né? O óleo, os óleos que o café solta. Tá vendo, Fausto? Isso. Por quê? Porque aumenta a infusão, né? Ele não tem um filtro de papel que puxa esse óleo pro papel. Se fosse um chá. Exato. Isso aqui dá pra fazer chá, viu, gente? Exatamente. A prensa francesa, ela também faz chá. E é um método que se assemelha ao chá. O chá também é feito em infusão. Aqui é um café feito em infusão. Em resumo. Olha a cor dele, ó. Mais um brinde. Que belo o café. Esse é o que eu gosto mais. Você gosta mais da prensa? Eu gosto mais do coado, sabia, Fausto? Pro dia a dia, sim, eu pego mais do coado. Mas, de vez em quando, eu adoro. Dia a dia é coado. De vez em quando, eu olho lá nas minhas coisas lá, eu vejo a prensa e ele não resiste. Eu vou te falar uma coisa, esse tal do café vicia, né? Você já quer comprar a prensa, você já quer comprar o V60. O moedor não tem como não ter, né? Aí você já vai na cafeteira inteliana, aí depois tem a airpress, aí você vai começar a entrar no mundo, que você não vai ter mais falta. Nós vamos dar uma dica aqui de como fazer aquele creme do leite. Que faz o cappuccino. Que faz o cappuccino. E vocês vão poder fazer em casa. Usando essa prensa francesa aqui também. Então pronto. Só para fazer. Você pode fazer o creme gelado ou pode fazer o creme quente. O creme gelado também dá certo? Eu achei que só quente. Não, o gelado também dá certo para os... Mas na prensa faz o creme no leite? Eu não sabia. Está vendo? A gente vivendo e aprendendo. Faz. Agora, tem uma prensa específica para fazer o... Eu tenho. Eu tenho o... Ela é diferente? Essa não faz? Essa faz. Essa dá certo? Dá certo. Agora eu tenho uma, só para fazer o creme, que é isso aqui, só que ela é mais levinha, de plástico. E faz o creme. Tanto faz com o leite gelado, como o leite quente. Eu já... Às vezes você vai tomar um cappuccino gelado, que hoje tem. Algum outro café gelado, aquele que leva sorvete. Então, você faz o creme gelado, tá? De preferência, o café... O leite integral, tá? O desnatado... Ou seja, ele tem que ter a gordura do leite. Tem que ter a gordura do leite para dar mais... E a gente chama aquele produto, aquele creme que sobe, né? Aqui, de crema. É a crema do café. Que legal. Está vendo? Dá para fazer em casa, de uma forma bem simples, né, Fausto? É. E eu já quero aprender. Qualquer coisa. Já pode pôr na agenda, que nós vamos fazer um cappuccino. Próxima semana. Próxima semana a gente vai trazer um cappuccino. Né? E com café especial. Então, toda a diferença. Esse, ó. Esse. Chocolate e caramelo. A gente tem outros cafés, tá? A gente vai trazer para vocês aqui outros cafés, para vocês estarem mostrando. E a gente degustando e falando tudo que a gente sente. Igual eu tomo esse café aqui. Tem muito gosto de chocolate, né? Eu acho que o chocolate, ele é mais presente. O caramelo vem bem no fundo. É, vem no fundo. Mas o chocolate, ele é bem presente. Eu sinto mais o chocolate. Como eu adoro esse café aqui. Tem que mostrar aqui agora. Olha lá. O café aqui. Um pouco do pó. É o pó mais fino que fica. E assim, não dá gosto, tá? Não dá uma sensação ruim. E é normal. É desse método de preparo. É normal. Tem gente que, às vezes, até tira. Aquela hora que nós colocamos aqui em fusão, tem gente que tira aqui, que tira com a colher, aquela parte de cima. Eu há, na minha opinião, eu deixo. É, e assim, eu já vi vários também deixando e eu acho que fica mais gostoso deixando. Fica melhor. E assim, o que é a ideia desse tipo de método? É a praticidade, né, Paulo? E ele tira mesmo todos os... Os óleos, os sabores. Os sabores. Do café. Do café. Vocês vão ver que a cafeteira italiana, ela já é mais bruta, né? É um café bem... Eu gosto. Aquele café que você quer acordar, né? Aquele que levanta de fundo. Esse café é da cafeteira italiana. Você sabe como é que os italianos gostam do expresso lá na Itália? Como é que eles tomam o expresso na Itália? Eles tomam à tarde. Eles ficarem acordados à noite? Não, escuta. Eles vão trabalhar. Quando saem do trabalho, eles já passam na primeira cafeteria, geralmente sempre na mesma. Eles têm esse tradicionalismo, né? E lá o café expresso é servido só com o fundinho da xícara. É igual aqui que a gente toma um expresso grande, expresso médio. Lá é só o fundinho da xícara. Então, eles acabam de trabalhar, vão lá, pedem o expresso e, num gole, aí eles vão beber, eles vão jogar tênis, eles vão fazer exercício, de tudo, sabe? E depois, mais tarde, o pessoal vai para casa. Mas primeiro o expresso, depois do trabalho e depois o lazer deles. Mas geralmente vão tomar outras coisas. Que não é café. Que não é café. Mas o expresso da tarde é religião. Aqui acabamos? Acabamos. Café delicioso, os dois. Mas tem diferença, né, Gabriel? Tem diferença, eu senti muita diferença. Igual a gente falou, um café com muito mais extração, então a gente sente um pouco dos olhos, né? E aqui no coador é um café mais limpo, né, Paulo? Mais limpo, mais leve. Um café mais limpo, mais leve. Um café mais... Eu diria para beber mais no dia a dia, né? No dia a dia. No dia a dia eu vejo esse. Esse aqui tem muita praticidade, mas é um café que você vai sentir muito mais coisas sobre ele, né? Eu adoro isso aí, eu senti o óleo do café. Eu gosto muito. Parece que a boca está lubrificada. É verdade. Está lubrificada. É verdade. E não é todo café que dá essa sensação, né? Tem que ter um café de qualidade. De qualidade. Então, a gente vai encerrar por aqui e a gente vai para o fogão. Então, a gente vai encerrar por aqui.